Olá, sejam bem-vindos e vamos começar o convocando dessa tarde, curtindo as redes dos famosos. E já abrimos com uma princesinha, a filha do Michel Teló e da Thaís Cintosa. Michel Teló postou um vídeo com a sua filha Melinda. Por falar em papais corujas, ainda aí, a eterna rebelde finalmente revelou o sexo do seu bebê com a postagem de uma roupinha azul em seu Instagram. Vem por aí o rebeldizinho que vai se chamar Manoel. Parabéns, mamãe! E aqui é o meu irmão!